Dormante, índio e ousado, amor de Deus O que deixa a paz noventa e nove Só pra me enlocar O nosso lugar ou embelecido Mesmo assim se enredorou Impressionante, índio e ousado, amor de Deus Senhor Jesus Dormante, índio e ousado, amor de Deus Não tinha valor, mas tudo valor que eu vi